Está na hora de tirar as máscaras. É esconder garras. O que está acontecendo? A Ladybug não fez o Miraculous Ladybug. O pesadelo ainda está aqui. Que conto de fadas triste, Marinette? É porque não é só um conto de fadas, Tiki. E ainda não acabou. Parece que o Cat Noir andou ocupado. Tiki, transformar. Você tinha razão, Plague. Eu não posso contar para Marinette que sou o Cat Noir. E também não posso desobedecer meu pai. Você viu o resultado. Não posso ficar aqui. Plague, mostre as garras. Evoluir poderes.